Lelê e Aninha eram duas irmãs que viviam juntas com a mãe Joana em uma bela fazenda. Desde pequenas, as meninas sempre se divertiam bastante na fazenda. Elas adoravam passar o tempo explorando todo o terreno da propriedade, sempre procurando novas descobertas. Além disso, as meninas eram apaixonadas por cavalos e passavam horas brincando com eles. Lelê era mais corajosa e gostava de saltar obstáculos enquanto Aninha preferia passeios calmos pela fazenda. Elas também tinham muitas tarefas para cuidar dos animais e manter a propriedade em ordem, mas nunca deixavam de se divertir. Muitas vezes, usavam os cavalos para fazerem trilhas pela floresta, saltavam cercas e até mesmo criavam suas próprias competições. Mas não era só na fazenda que as meninas encontravam diversão. Elas adoravam sair pela cidade montadas em seus cavalos, chamando a atenção por onde passavam. As pessoas ficavam encantadas em ver as duas garotas tão corajosas e livres, aproveitando cada momento ao ar livre. Mesmo quando estavam arrumando a fazenda, Lelê e Aninha encontravam formas de se divertir. Elas faziam apostas para ver quem conseguia terminar as tarefas mais rapidamente, ou então brincavam dançando enquanto trabalhavam. A fazenda era sua casa, mas também era um lugar mágico onde podiam sonhar e experimentar coisas novas. Apesar de terem poucos recursos, a família de Joana era muito feliz naquela vida simples na fazenda. As meninas ajudavam a mãe nas tarefas diárias, cuidando dos animais e da plantação. Joana trabalhava duro para sustentar as filhas e os animais da fazenda, muitas vezes acordando antes do sol nascer para começar o dia de trabalho. Ela era uma mulher forte e corajosa, que sempre estava pronta para enfrentar os desafios da vida. Apesar das dificuldades, a família de Joana era unida e feliz. As meninas cresceram rodeadas de amor e carinho, aprendendo os valores mais importantes da vida como a honestidade, o respeito e o trabalho duro. Apesar da rotina árdua de trabalho, Joana sempre se esforçava para manter a família e seus animais bem cuidados. No entanto, com o passar do tempo, o custo de vida na cidade começou a aumentar, tornando difícil sustentar a fazenda apenas com o trabalho no campo. Foi então que Lelê teve uma ideia. Aninha, eu tive uma ideia brilhante. Podemos organizar uma grande competição de cavalos para ajudar a nossa mamãe a manter a fazenda. Aninha rapidamente concordou com a ideia da irmã e juntas elas foram divulgar a competição. Elas divulgaram o evento em jornais. É isso mesmo. Vamos preparar uma grande competição na nossa fazenda e convidamos toda a cidade para um dia muito divertido. E também divulgaram em todas as redes sociais e logo a notícia se espalhou pela região. No dia seguinte, elas começaram a planejar a competição com muito cuidado e atenção aos detalhes. Juntas elas criaram várias categorias de competições, desde corrida na cidade e até saldos sobre obstáculos. Além disso, as irmãs também se preocuparam em garantir que as instalações da fazenda estivessem em perfeitas condições para receber os cavalos e seus donos. Elas prepararam os estábulos, limpando-os e fornecendo água e comida fresca para todos os animais. E no final do dia. Depois de muito trabalho, elas sempre preparavam uma fogueira na fazenda onde a mãe Joana preparava comidas maravilhosas para as filhas. Alguns dias se passaram e chegou o grande dia da competição. Lele e Aninha acordaram cedo, vestiram suas roupas e empolgadas foram receber os convidados. O evento das irmãs foram um sucesso. Vários participantes vieram de diferentes cidades para disputar a corrida. Muitas pessoas também vieram prestigiar o evento e conhecer a bela fazenda de Joana. As meninas trabalharam duro, preparando tudo para receber os participantes e visitantes, enquanto Joana ajudava na organização e no julgamento das provas. Foi um dia longo e cansativo, mas muito emocionante, com muitas usadas e celebrações. No final. A competição arrecadou uma boa quantia em dinheiro, suficiente para ajudar a família a passar por aquele momento difícil. Lele e Aninha ficaram muito felizes com o sucesso da competição e agradeceram a todos que ajudaram a tornar aquele dia possível. Depois do sucesso da competição de cavalos, Lele e Aninha se sentiram encorajadas para continuar buscando soluções criativas para ajudar a família a manter a fazenda. Juntas elas montaram uma barraca de limonadas frescas da fazenda no centro da cidade. E para surpresa das irmãs, foi um grande sucesso. As pessoas adoravam as meninas e as limonadas frescas que elas faziam. Joana ficou muito orgulhosa das filhas e de tudo o que elas haviam conquistado. Apesar de ainda trabalhar duro todos os dias, ela agora podia respirar mais aliviada e ter a certeza de que as filhas sempre iriam ajudar ela. E assim, aquela pequena família que lutava para sobreviver na fazenda, se transformou em um grande exemplo e inspirou muitas outras pessoas a seguirem e acreditarem em seus sonhos. Com o sucesso da fazenda e das limonadas, Lele e Aninha começaram a receber convites para participar de eventos e palestras, contando a história de superação da família. Elas viajaram por todo o país, inspirando outras pessoas a acreditarem em seus sonhos e a persistirem mesmo diante das dificuldades. A família não havia perdido suas raízes, continuando a trabalhar duro na fazenda todos os dias. Mas agora, com os frutos dos negócios e a ajuda da comunidade, elas conseguiram investir mais na fazenda e também tinham mais tempo para cuidar dos animais. Lele e Aninha também puderam realizar seus próprios sonhos, como se formar na escola e viajar pelo mundo. Mas sempre retornavam à fazenda, onde se sentiam verdadeiramente em casa. Joana, por sua vez, nunca deixou de trabalhar duro, mas agora podia usufruir dos benefícios do trabalho de suas filhas e de toda a comunidade que as apoiava. Ela se tornou uma figura respeitada na região, reconhecida pelo seu esforço e dedicação à família e à propriedade. E assim, a fazenda de Joana se transformou em um verdadeiro refúgio para todos aqueles que desejavam viver em contato com a natureza, aprender sobre a vida no campo e compartilhar momentos de alegria e união. A pequena fazenda que lutava para sobreviver se tornou um grande exemplo de superação e perseverança, inspirando muitas outras pessoas a seguirem seus sonhos e acreditarem no poder da união e do trabalho. Oi, oi galerinha! Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Se você gostou, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho. Ah, e não esquece de deixar o comentário aí embaixo, hein? Só assim eu vou poder conversar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!